Silvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que enxerga os teus olhos As canhas E dá uma graça forte Não me diz mais uma vez que já estamos Distantes de novo Temos nosso bloco no tempo Temos nosso bloco no tempo Temos nosso bloco no tempo Não tenho medo Mas deixe as luzes acertar E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu O que foi prometido Somos tão jovem 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 Tão jovem